The way that we touch, it's never enough I'm turning you up to get down-down Show me a piece of your heart, a piece of your life I'm turning you up to get down-down Da-da-da, da-da-da, da-da-da-da-da-da down-down Valeu, gente, Jorge, no lixo, só porrada cica sem cuspe Vai, 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 vai começar o shankamento, hein Nesse cara eu sou fã WL Nota na favela que você vai se envolver Nota na favela que você vai se envolver Vai usar usar, vai beber, beber E no final da noite um pedido eu vou fazer Vai, tá na piroca, mas não deixa fiel Pica de cota, ela empina a bunda, ela toma piroca, tudo tudo rachado Os amigo tá revoltado, vai deixar pra shot inchado Traz a bala, traz o doce, traz aí fuma um balão Vou botar na sua xereca, muito louco e vazadão Toma tua down, faz muito louco e vazadão Toma tua down, faz muito louco e vazadão Bendico Bendico, bendico, bota a mão do baco-baco, tira a mão no rucu-baco Bendico, bendico Valeu J. Jorge Luiz, só porrada seca sem cuspe Vai, 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 vai começar o espancamento Vai começar o espancamento Vai começar o espancamento